Salve Dom! Belchior foi um cantor, compositor e guitarrista brasileiro conhecido por sua música pop rock e por suas letras críticas e reflexivas. Ele se tornou popular na década de 1970 e ficou conhecido por sucessos como Afino Trato, Velha Roupa Colorida e A Como Nossos Pais. Belchior nasceu em Itapipoca, no Ceará, em 1946 e começou a cantar e tocar guitarra ainda na adolescência. Em 1968, ele se mudou para São Paulo e começou a se apresentar em bares e casas noturnas da cidade. Em 1972, ele lançou seu primeiro álbum, Fino Trato, que foi um sucesso de crítica e público e lhe rendeu um prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Ao longo de sua carreira, Belchior lançou mais de 20 álbuns e compôs músicas para outros artistas, como Elis Regina e Maria Bethânia. Ele também se tornou conhecido por suas letras profundas e reflexivas, que abordavam temas como o amor, a solidão, a política e a vida cotidiana. Belchior faleceu em 2017, deixando uma vasta discografia e um legado duradouro na música brasileira. Seus sucessos continuam a ser tocados e apreciados por fãs de todas as idades até os dias de hoje. Salve d'or! Salve d'or! Amém